eu vou fazer mais um vlog que eu estou iniciando aí, certo? certo rapaz bora rapaziada, mais um vlogzinho essa vez estou começando aqui na cidade, certo? e esquece, agora esquece e esquece, vamos dar uma voltinha, tá ligado? vim aqui comprar um remédio com a minha avó, entendeu? remédiozinho, né? comprei naquela farmácia ali vambora tranquilão vambora isso é louco, que cidade está muito boa hoje tá brabo hein rapaziada, hoje tá brabo vou ali, acho que vou no meu tio rapaziada vamos ver se eu vou gravar até lá, entendeu? não sei se eu vou gravar ou subir o verbo subir o verbo aqui, vou estimar uma coteara e subir o verbo, tá ligado? vai por aqui eu vou gravar tá ligado vai pulando vai pulando vai pulando vai pulando amor de Deus amor de Deus não tá ligado vai pulando e aí e aí assim trem foi e aí 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 o cara tá falando celular mano eu sou um carro batomista E sei lá, para ir gravar, não? Ah, faz o que? É leve, mano. É leve? Vai, tá? Tranquilo. Tá bom? Ele tá arrumando. Eu tô aqui, eu tô gravando aqui, ó. Tô gravando. Eu gravei o vídeo, eu passei aqui, eu falei beleza com você, pô. Aí eu até divulguei a arroba do seu Instagram lá. Como é que é? Passei um vídeo. Passei aqui de baixo, falei com você. Aí eu botei lá seu arroba lá do seu Instagram. Calma, miado. Passei, pô. O papo foi reto? Eu passei o vídeo no canal, pô. Eu tô gravando mais um aqui, aqui, ó. Ela tá gravando de quem agora? Não, eu tô gravando aqui logo, entendeu? Eu vou parar de falar com a minha amiga ali, tá de fã, né, não? Parar de falar com ela ali. Ó, vamos ver. Valeu. Valeu. Marquei, pô. Para, rapaziada. Se quiser não parar de gravar aqui, é isso? Eu vou chegar lá, vou parar. Vamos lá. Para. Pará. Vai, dá. Vou lá. vai estar perfeito a hora, esforço a hora a hora a hora Não vai parar aí, não. Mentira, né? Ah, não te cheira. Não te cheira. Não vai parar aí. Vambora para o Javão ali. Vambora. É isso? É, amor. É isso, tá louco. Você quer ver a caneta? Tá bom, rapaziada? Aqui eu já vou cortar a outra parte que eu estiver já voltando. Aqui eu já vou cortar a caneta. 2 mil anos depois. Você não viu o bagulho aqui? Eu não tinha visto. Eu só não falei nada, porque a caneta estava ali. Eu vou na culpa de todo mundo, que vergonha. Banda não. Brota aqui na frente. Que vergonha, cara. Que vergonha, cara. Não tá bem, não, cara. Não posso não. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Eu passei aqui, você estava atendendo o rapaz. Passou? Eu tinha visto. Não tem como assim. Tudo que você faz, eu não sei. Não dá pra falar. Hã? Você fala que eu não sei. Eu boto legenda. Tá dando pra você. Ou pode falar normal. Oi, galerinha. Eu sou o amor dele de 10 anos atrás, tá? Tchau. Você é oibosa. Começou já. Pode gostar, não. Não, vou gostar não. Não, é sério. Eu vou gostar. Vou gostar. Vou gostar. Não, não é de graça, galera. Olha como está acabado. Opa. Vou gostar. Não, é sério. Será que a gente vai gostar isso? Eu vou gostar essa parte. Deixa eu gostar. Não, é de graça. Olha que chato. Bota ele cá. Deixa eu ver se vai pegar sem pé. Esse trem aí, ó. Esse trem. Nossa, vai que vergonha. Bênia, não faz de graça. Deixa ele dar uma voltinha. Dá uma voltinha. Oi? Dá uma voltinha. Não pegou, pô. Dá uma voltinha. Tem que dar mais um. Bota ali. Não, é de graça. Vai, louca. Tem que dar uma voltinha direito. Não pegou, não. Bênia, não. Vamos só fazer isso, ó. Vai. Não, vou fazer isso. Só tem que ir para o esquerdo. Olha como está acabado. Aí, ó, pô. Você não queria ficar com... Olha só, olha. Não, levanta. Olha só. Seu... Mas eu vou deixar. Mas eu vou deixar. Ótimo? Ótimo? Eu não faço aqui. Mas eu vou deixar. Tá bem? Sim, e você? Ótimo. Tá mesmo? Pode. Tá mal pra quê, né? Oi? Tá mal pra quê? Tá mal pra quê? Pode ser muito bem. Você tá muito trouxa. Mas, Feta, você não come uma barra de papelé pra mim? Ah! Não, quando você me mandou lá, eu falei... Vamos pro final pra mim, eu falei... Não, Feta, porque eu não consegui nada. Não, mas depois você falou, eu te dou o cartão. Não, eu fui falando. É. Eu falei, eu te dou o cartão. Não, veio aqui na loja. Você não vem aqui, eu nem espero daqui a me julgar. Jugar não, não falei nada. Eu só esperei você mandar. Não, não. Não, eu me sei. Lá em casa eu fiz uma caça aí. Quê? Que medo é essa, cara? Não, eu me pego. Gravei. Acho que eu arrumei a capa ideal, hein? A capa ideal. Ah, melhor que você ganha o like de cima de mim. É. Que ganha o que? Cara, então, esse aqui eu já não sei. Porque, tipo assim, tá, até que vai. Acaba que chama muita atenção. Acaba que chama muita atenção. Tá, tipo, vídeo assim, como é que eu posso ficar presencial, tá ligado? Igual, você aqui, falando com você, não foar, reagir na algo, tá ligado? Pô, esse aqui eu acho que vai... Mentira, mas aí é isso, não é querer, pô. Aí eu vou colocar a hora que você passou pra falar, entendeu? Não, não vou colocar isso não. Acho que tem que eu faço pra eu fazer a palavra. Ele falou assim, oi, gente, o Cabele Eduardo, a menina que ele caga, entendeu? Que ele é orgulhoso, entendeu? Não, ó, chega lá. Ele falou a nossa amizade de, sei lá, quantos anos atrás, e ele parou de falar comigo. Tá, tá, coisa, tô esperando assim, já acabou de falar? Cadê que eu vou falar? Acabou de falar? Primeiramente, na onde que eu cago você? Valeu! Não, não, você que caga, você dá um... Ah, eu vou falar. Quer ver? Quer ver? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Eu quero amar a vida dele. Era o melhor que você viu, e ele se apaixonou comigo, né? Apaixonei, gostei. Apaixonei. Gostei, gostei só. Você não vai chorar? Gostei! Gostei. É sério que você não viu o áudio? Não, eu não tinha visto. Você não viu? Eu não tinha visto. É que você tava assim de lado, aí eu não tinha visto. É, que isso aqui nem tem como ver direito. É, eu carrega a mochila, porque aí o negócio também é vergonha. Oi? É, eu gravo o áudio, porque o áudio é mais nítido. Dá uma watcha saindo aqui dentro, tá aqui dentro do fone. Ah, você achou que tava gravando, não? É, rapaz, eu ouvi, você vê que é um vídeo espontâneo. Mas tudo que você falou, vai aí, só pra você falar, você é boba. É boba, vai aí. Tudo que você falou, vai aí. Você sabe, né? O quê? Você cagava pra mim. Como assim? Não, antigamente, não cagava não. Cagava também não. Isso... Pô, falar, hein? Isso faz parte da parte do quê? Eu era o Bruno. Cagava também, o Bruno era o Bruno. Agora você, a minha visão vai ser oi. Não, já falou, agora eu vou falar. Você dá uma pessoa que não liga, pra nada, que tá plena. Não, não. Não, não, pá, pá. Não, não fala. Eu falo muito de menino. O Caí já falou merda demais já. Já tive... falou merda demais já. Oi? Falou merda demais, não pode ficar aí. O que você ia falar pra ele comigo? O que você pode ver? Não, bântaro. Ah, mas porra! Já falei pra ele... Pra ele daqui, porque tudo que você falou aqui não tem nex, né? É mentira. O Breno Petkovic cagava pra mim, a gente fora desfalar diversas vezes por culpa dele, entendeu? E agora ele fica com essa cara de sonsa aí, como se não soubesse de nada, mas ele sabe que ele é um filho da puta, orgulhoso, que não fala assim, você sabe disso, você sabe disso, é mentira. Não, fica aqui na frente, fica aqui na frente, cara. Não, precisa aparecer o senhor, não pode chegar aqui. Agora ele quer falar isso, agora ele quer. Quero falar a verdade pro povo, porque a gente fora desfalar. Sim, orgulhoso, como eu falei no meu convite lá. Fala! Era um orgulhoso, sim. Mas e agora? Agora eu não sei porque eu não te conheço mais, não sei quem. Como é o Breno Petkovic? Eu não conheço? Sim. Eu vou te apresentar então. Também te conheço mais não. Você dá uma oportunidade de me conhecer? Você dá uma oportunidade? Você dá uma de fria. Eu não sou fria, eu não sou fria, que é você mesmo. Eu sou fria? Eu sou fria, eu falo disso. Eu sou fria, eu falo disso. Eu sou fria, eu falo disso. Você sou fria, eu falo disso. Não, mas é... Mentira, eu tenho que... Eu falo disso. Eu falo disso. Eu falo disso. Mas, olha, quantas vezes, desde a época do colégio... Quantas vezes? Não estou falando disso não, cara. Eu vou embora. Só mentindo? Só mentindo? Não sei. Quantas vezes você me perguntar? Eu sou fria. E quantas vezes você veio falar comigo? Ah, mas foi mais que você. Para. Não tem que ser recíproco, não? Não tem que ser recíproco, não? Eu não fui perguntar, não? Quantas vezes você veio falar comigo? Não, não jogou no seu canal. Olha a coisa aqui, né? Ó, DR. A DR aqui, não. Viu como ele é calculista? Hã? Viu como ele é calculista? Eu sou muito perceptível também. Ah, é? Perceba, fui. Agora, tchau com você. Você tem que trabalhar. Valeu, valeu. Dá o tchau aqui. Tchau, galerinha. Dá um jeito de desespero. A última motiva. Não, cara. Por favor, cara. Vai. Vai louca. Visite. Meu Deus. Que vergonha. Não faço mais nunca mais na minha vida. Valeu, valeu. Não, não. Não, não. Não, não. Falou muita mentira. Falou muita mentira. Mas eu vou te apresentar quem é o grande Pai de Covid. É o Pai. Também quero saber quem é a Maria Eduarda Rezende. Ah, 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 ah. Valeu. Vamos lá. Bora fazer nada. Bora pra casa. Mais um vídeo. Mais um vídeo. Se inscreva no canal, tá ligado? Mas já se inscreva no canal, valeu, até a próxima. Se inscreva no canal, valeu, até a próxima.